Música Música Olá galera, sou o J com GW1 Eu sou a Kevin Play e hoje vamos derrubar Essa equipe nossa escolhida é a Orvilha Tóxica A mais votada da galera Um personagem muito bom E galera, a gente tá aqui com a personalização De doces, linda e maravilhosa O conjunto de doce Eu tô com o conjunto de doce inteiro Por isso que a cabeça dela tem um monte de doces deliciosos E eu quero eles Beleza, a gente conseguiu fazer o first kill Lindo agora Vamos jogar um chiclete no cara Umas balinhas, tá ligado Meu Deus, o cara deve estar Muito feliz em ser atirado O cara tá ganhando chiclete e balinha de graça Só tem um problema O chiclete é aquele de plutonita Então a boca do cara tá ardendo muito, velho Beleza, a gente já matou o All-Star Tranquilex Opa, tem um Soldier aqui Opa, suprosmerfucker Soldier Eita, tem um gordo Coitado, velho, tem um gordo ali Um gordo de fogo Ah não, velho, por que ele tinha que ser um gordo de fogo? Não podia ser um gordo de lixo, um gordo de qualquer coisa Mas tinha que ser um de fogo Beleza, vai ficar aí escondido, gordo Pelo jeito não vai adiantar nada, né Nossa, o dano tóxico vai te matar Você não vai fugir, gordo Eu só vou te falar uma coisa Você não vai fugir Oh my god, oh my god, oh my god Você não vai fugir, gordo Morre, gordo Morre, morre, gordo Tchau, gordo Só digo isso Tchau, pimba Opa, tem um Soldier aqui que já vai morrer Coitado do Soldier Soldier, pode ficar parado aí pra mim? Obrigado, hein, Soldier É nóis Obrigado, hein Obrigadão, hein Agradeço muito pela kill Eita, tem um All-Star ali, velho Pelo jeito o All-Star animou o gordo O gordo tá escondido ali Não sei o que o gordo tá fazendo Pelo jeito ele tá fazendo gordice Ok, beleza O All-Star já morreu Eu não juro, eu só consegui roubar nosso kill Vamos jogar um bombiche ali, né O gordo tava com o drone tentando matar a gente Infelizmente ele fugiu E não morreu pra bomba Eu tô bem triste Beleza, tem um Soldier aqui Oi, Soldier, tchau, Soldier Beleza, a gente conseguiu matar ele A gente tá com sequência de 6 e tem um gordo E tem muitos caras aqui, velho A gente tá com dificuldade de vida Recupera logo a vida O problema do PVZ1, galera É que a metade da nossa vida A gente tem 125 de vida A metade da vida do personagem É 64 63 de vida, por aí E aí, quando a gente toma muito dano E a gente regenera a nossa vida O máximo que a gente pode regenerar É 63 A gente não pode regenerar até o topo Entendeu? Que nem no 2 Beleza, a gente tá quase com a bomba de feijão picante ativada Ela vai picar os caras em picadinho E vai deixar os caras bem picantes, tá ligado? Poxa, tem um gordo ali Já vamos jogar a bomba Não, se disseram isso A gente errou a bomba Que vesgo burro A gente errou a bomba Um gordo ali vai passar pelo meio de todo mundo, velho Como que as pessoas não vão perceber ele, velho? Beleza, pronto Tem um feat Tem um Soldier aqui que ele vai matar a gente Não, 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 não Oh my god, oh my god, oh my god Tem um Soldier, velho Tem um Soldier que ele vai mostrar Tenta matar a gente Agora vamos ficar pulando E tentar matar esse Soldier aqui do caras Vai, mata o Soldier Pronto Matamos o Soldier Que delícia 3 de vida Oh my god, oh my god Caraca, velho Tinha dois Soldier ali Tentando matar a gente Mas tudo bem A gente tá ganhando por enquanto, né? Graças a Deus Tá com 23 a 15 23 a... Nossa, velho Os zumbis fizeram um par de kill Agora olha isso Os zumbis não param de matar as plantas Plantas, pelo amor de santa Pelo amor de santa Entra debaixo da terra aí E não deixa os zumbis te matarem Opa Opa A gente conseguiu matar o All Star Oh my god Oh my god Pera aí Tem alguma coisa ali, velho Vamos tentar matar ele Opa Sabia que tinha um cara Rainha e uma All Star Eu sabia A gente deu... Ele tava com pouca vida, né? A gente deu um tirinho nele E ele morreu Aí é Tranquilex Aí é muito Tranquilex, cara Aí não tem o que fazer Aí é... Nossa, velho Nossa Pelo amor de Deus Tem um drone ali do caraço A gente tem que matar esse drone, velho Olha isso Boa A gente conseguiu matar o zumbô voador O drone, né? O drone Vamos jogar uma bomba ali Olha onde que o engenheiro tava com o drone, cara Pelo amor de Deus Tchau, engenheiro Tchau Morre aí Morreu Mano, é sério Ainda não morreu Finalmente morreu, né? 29 a 22 Os zumbis estão quase empatando Filha da mãe Eita, pera Eu caí aqui Oh my god Oh my god Eu caí aqui, velho Não é possível Não é possível Mata o cientista Não 33 a 28, galera Mano, tá lotado de drone Essa partida Tipo, um só, tá ligado? Nenhum drone Quase que a gente destruiu o drone Pronto O drone já era Não foi a gente que destruiu Mas já era Não importa Opa, tem um cientista aqui Vai ser nosso primeiro kill Não, pera Não foi Não foi Não foi O cara roubou Opa, o cara pensou Vai, vai, vai O cara morreu ali com a bomba Nossa, velho A gente deu 95 de dano no gordo E o gordo não morreu E a gente ainda deu mais um tiro no gordo E o gordo também não morreu, velho Daqui a pouco eu tenho que usar minha arvulhadora Pra matar o gordo Caprela Mano do céu, velho Eles estão quase empatando Só que a gente também tá quase ganhando A gente tá com tipo 40 quilos Se eles estão com 30 ainda Opa, consegui matar um cara ali Véi, sequência de dois Tem um outro soldier aqui em cima Perto de mim E provavelmente ele vai me matar Eles estão quase Tipo, muito Muito Oh my god Perto Perto da gente Beleza O soldier ali já tá morrendo Morreu o soldier Tranquilo Eita Não morreu É sério Como assim É sério, velho Eu não acreditei que o soldier não morreu Vou deixar uma bomba ali Provavelmente o all-star vai vir por ali Eita, pelo Deu 70 de dano nele Quase que ele morreu Opa, tem um soldier escondido aqui Tchau, soldier Opa, o all-star também morreu A gente conseguiu matar dois Que delícia Que delícia Tá quase com 45 quilos, gente A gente tá com 4 quilos ainda Na frente deles Mas beleza Caraca Vai, só mata Só mata Eu tô matando muitos aqui em cima, velho Opa Tem um all-star que já vai morrer Pronto, morreu Beleza Agora vamos pegar a vingadora Vamos tentar matar o soldier ali Pelo menos dar um pouco de dano nele Pronto, morreu Opa, o all-star vai ser o último kill Boa Ganhamos a partida Mas, bom, galera Esse é o nosso vídeo Eu espero muito mais Se vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu gostei Compartilha esse vídeo E se inscreve no canal Para receber todas as novidades Vou ficando por aqui Até a próxima Fui Tchau Tchau